Essas urnas eletrônicas, o que você acha dessa turma que contesta urna eletrônica, que contesta resultado de eleição? Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você me perguntar se é possível fraudar urna eletrônica, eu acredito que deve ser. Mas teria que envolver tanta gente, considerando a cadeia de processamento de dados, que eu não consigo acreditar que isso é possível, tá certo? Você teria que envolver dezenas de pessoas, centenas de pessoas, em vários lugares, em vários pontos. Mas acho que é direito, quem quer criticar, criticar. Eu sempre fiz uma pergunta, as pessoas hoje em dia não podem falar isso, que ainda vão me xingar, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Eu não via problema de se fazer um negócio que foi defendido há muito tempo, que você tivesse as tais das impressoras acopladas em algumas urnas, para fazer uma amostragem, só para deixar as pessoas mais tranquilas. Eu não tenho nenhum medo da urna. Mas acho também que não haveria pecado nenhum em fazer a amostragem. Se a justiça eleitoral resolver não fazer a amostragem, ok? Então, paciência, está na competência dela. É isso aí, ô galera!